Olá amados irmãos, sejam bem vindos ao canal Plutarco, e hoje passarei duas informações interessantes para todos nós. A primeira é sobre o cometa Borisov, que está em sua maior aproximação do Sol, e a caminho de se aproximar da Terra. Calma, não irá colidir com a Terra mas ele traz muito detritos, sua cauda é muito longa, portanto pode jogar muitos dejetos em nosso planeta, porém, nada de mal irá acontecer. Após essa matéria, passaremos informações sobre o portal 12, 12 que foi aberto, e durante 10 dias, até 21 de dezembro, teremos fortes ondas de energia e mudanças em nosso planeta, fiquem atentos ao texto. Antes, peço que ajudem o canal deixando seu like, e compartilhando para propagar as informações, gratidão amados. O telescópio espacial Hubble tem seguido o cometa desde outubro, e já forneceu algumas imagens mais nítidas à medida que o visitante se aproxima do Sol. O Hubble já revelou que o coração do cometa provavelmente não tem mais de 975 metros de diâmetro, aproximadamente o comprimento de nove campos de futebol. Já a sua cauda, fotografada por uma equipe de astrônomos da Universidade de Yale, parece ter quase 160 mil quilômetros de comprimento, cerca de 14 vezes o diâmetro da Terra. Descobrir o tamanho de seu núcleo é um dos principais objetivos, já que essa é a parte realmente importante do cometa, de acordo com David Genwitt, professor de Ciência e Astronomia Planetária. Surpreendentemente, nossas imagens do Hubble mostram que seu núcleo é 15 vezes menor do que as pesquisas anteriores sugeriram, afirmou. Genwitt liderou a equipe que conseguiu a melhor e mais nítida observação do Borisov até agora. De acordo com o professor, as imagens do Hubble mostram que o raio do cometa é, de fato, inferior a meio quilômetro. Saber o tamanho é potencialmente útil, para começar a estimar quão comuns esses objetos podem ser no Sistema Solar e em nossa galáxia, explicou. Borisov é o primeiro cometa interestelar conhecido e gostaríamos de saber quantos outros existem. As duas imagens mostram o cometa interestelar e foram capturadas pelo Hubble, e divulgadas pela NASA. Na primeira imagem, o cometa aparece à frente de uma galáxia espiral distante. Já a segunda imagem, mostra o cometa logo após sua maior aproximação com o Sol, quando recebeu aquecimento máximo, depois de passar a maior parte de sua existência no espaço interestelar, onde a temperatura é extremamente fria. Por ali, o cometa atingiu a velocidade de cerca de 160 mil quilômetros por hora. E para os que estão apontando seus telescópios a Borisov, para observá-lo enquanto ele ainda está por perto, as notícias são boas, ele fará sua maior aproximação com a Terra no final de dezembro, a uma distância de 289 milhões de quilômetros, aproximadamente. Depois disso, se ele sobreviver ao calor do Sol, se afastará rumo ao espaço interestelar, para nunca mais voltar. Fonte, NASA. Agora a seguir, atualização sobre as energias. Lua cheia de gêmeos, traz a voz da verdade, fim de relacionamentos, iluminação de segredos e o encerramento do ciclo dos últimos dez anos de nossas vidas. A lua cheia de gêmeos vem para facilitar compartilharmos nossas verdades autênticas ao mundo, sermos fiéis a nós mesmos, de um lugar de valor e respeito próprio. A lua cheia em gêmeos pede que você seja aberto e consciente. 12.12 vibra em uma frequência de cura, portanto, podemos notar que as feridas passadas estão surgindo para que possam ser limpas e curadas. Vamos transcender a energia dos últimos dez anos, para que deixemos a década nos sentindo mais saudáveis, mais fortes, mais capacitados, resistentes, prontos para novos começos e sem medo de abandonar as energias a que estamos acostumados, aquelas prejudiciais e limitantes. Estamos prestes a entrar em um portal de energia, durante dez dias, extremamente intenso, começando em 12.12 e terminando em 21.12, que limpará as toxinas debilitantes de nossas vidas. Isso inclui hábitos não saudáveis, comportamentos condicionados, crenças desatualizadas e pensamentos e sentimentos irracionais baseados no medo que diminuem nossa energia e nos deixam irritados, ansiosos e esgotados. Quais que é laços que nos ligam energeticamente a pessoas ou situações que nos prejudicam ou nos limitam de alguma forma serão cortados durante esse período e estaremos livres para nos render a compaixão, o perdão e a total paz de espírito? Em particular, sentiremos o desejo de nos afastar da companhia de qualquer um que provoque discussões, mostre agressões, controle, manipulações, enganos, julgamentos, críticas excessivas ou geralmente abusivas. Basicamente, descobriremos que qualquer coisa doentia deve ser removida de nossa vida ou totalmente revolucionada, seja a dinâmica de relacionamento, carreiras, hábitos alimentares ou escolhas gerais de estilo de vida. Não apenas encerraremos um ciclo de 10 anos que foi emocionalmente e mentalmente desafiador, também estamos prestes a embarcar em uma nova fase importante e transformacional, seguindo em direção a uma nova década, por isso é vital que limpemos a energia antiga de uma vez, e para estar energeticamente pronto para essa mudança. Durante este portal de energia 1212, nos sentiremos compelidos a avaliar e refletir sobre coisas importantes pelas quais passamos nos últimos 10 anos. Nas últimas semanas, também podemos ter notado que repetimos os mesmos padrões e atraímos as mesmas lições antigas que pensávamos ter aprendido há muito tempo. Estaremos recebendo inúmeras ideias e momentos significativos, além de sentimentos e emoções melancólicos que nos levam a retornar e reviver certos períodos da última década que nos causaram confusão, turbulência e dor. A principal razão para isso é que a cura, as conclusões e o fechamento sempre chegam ao final de um grande ciclo de energia, quando nossas emoções e sentimentos reprimidos recebem um espaço seguro para ressurgir, receber validação e permissão para seguir em frente. É essencial que, antes de começar um novo ciclo, encerremos os antigos e desatualizados. As próximas duas semanas servirão como uma fase transformacional importante e necessária, e é vital que estejamos preparados para essa mudança. Aqui estão algumas maneiras de liberar as energias kármicas residuais da última década, e criar uma abertura para as novas experiências e oportunidades que surgirão em 2020. Limpar nosso espaço de vida é uma maneira poderosa de impulsionar um fluxo de energia que ajuda a manter a mente calma e clara e também convida a energia positiva fresca a entrar. Além de limpar a energia antiga de nosso espaço pessoal, também podemos fazer o mesmo com nossos dispositivos eletrônicos. Frequentemente mantemos mensagens antigas, ou contatos ou citações particulares que mantinham intenso o significado emocional em um determinado momento de nossas vidas. Enquanto avançamos em direção a um novo ano, este é o momento oportuno para remover qualquer coisa que esteja provocando memórias dolorosas das quais preferimos não ser lembrados regularmente. Se o nosso telefone estiver cheio de mensagens de texto, fotografias ou mágoa e tormento do passado, podemos tirar alguns momentos para excluir o que causa desconforto ou turbulência e limpar a energia para liberar o que não foi intencional e começar otimista a olhar para o futuro. A maneira mais fácil e mais curativa de deixar o passado para trás é perdoar. Isso significa perdoar a nós mesmos, juntamente com qualquer outra pessoa que possa ter nos causado tumulto. Sempre que mantemos ressentimento, permanecemos energeticamente conectados à pessoa que o envolveu. Ao deixar de lado as emoções negativas, também desatamos o nó que subconscientemente nos mantinha refém. Quando perdoamos, efetivamente liberamos e deixamos ir. Concentra o tempo e a dedicação em concluir todos os projetos que foram iniciados ou que estão na metade do caminho. Qualquer coisa que estivéssemos procrastinando precisará de algum tipo de estrutura para que possamos liberar a energia apanhada nela, mesmo se tudo o que fizermos for planejar um prazo realista. Entrega ao universo todos os medos, ressentimentos, dúvidas, ressentimentos, apegos aos resultados, percepções erradas e equivocadas. Permita que a energia kármica lembre, repreenda ou recompense, como o universo achar conveniente. Apesar dos desafios e provações que este ano nos trouxe, podemos trabalhar com nossa energia kármica e encerrar o ano sabendo que estamos mais despertos, conscientes, alertas, abertos, responsáveis e autênticos do que nunca. Nada é coincidência, tudo o que acontece, toda pessoa com quem fazemos uma conexão, e todo sentimento, ocorre por uma razão divina e sagrada. Este é um momento de grande eliminação e criação, então defina intenções e acredite que em 2020 você merece receber tudo o que deseja e sonha. Tenha fé nessa transição, pois possibilidades, grandeza e bênçãos incríveis estão definitivamente a caminho. Texto de Alex Miles. Tradução Vilma Capuano. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória do Amor Música Música